Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dessa vez aqui. Hoje eu vou gravar o desafio da garrafa parte 2 com vários obstáculos, quer dizer, acho que 5 obstáculos. Então, a gente vai começar aqui já com o vídeo, com o primeiro obstáculo, estou aqui no meu quintal, vai ter dois obstáculos bem dificinhos aqui. Então, vamos pro vídeo, vamos começar o desafio e já faltou. Galera, o primeiro obstáculo é aqui em cima, eu tenho que deixar a garrafa aqui, aqui em cima. Então, vamos lá, são 3 chances, lembrando. Primeira tentativa, vamos lá. Errei a primeira. Bom, eu vou pegar ali e já volto. Bom, segunda tentativa, nesse vídeo eu vou ter vários cortes, porque eu não quero mostrar eu subindo a escada aqui pra eu pegar o bagulho. Então, vamos lá, segunda tentativa, vai. Nossa! Uou! Bom, vou pro segundo obstáculo aqui no quintal mesmo e já volto. Bom, galera, segundo obstáculo vai ser em cima da churrasqueira. Eu tô com muito medo de jogar essa garrafa lá na escolinha, porque aqui no outro lado desse muro é a escolinha que tem aqui, onde eu estudei. Foi a primeira escola que eu estudei. Acho que ninguém queria saber isso. Então, primeira tentativa, vamos lá. Segunda, pelo menos caiu a garrafa, foi sorte nossa. Segunda tentativa, vamos lá. Terceira tentativa e última. Agora dá aquela concentrada, né? Vamos lá. Vai, vamos, vamos, vai. Quase, mano! Foi quase! Foi quase. É, não deu. Vamos pro próximo cômodo e próximo obstáculo e próximo desafio. Vamos lá. Já vai deixando seu like nesse vídeo. Vamos tentar bater a meta de três likes nesse vídeo e já volto. Bom, galera, estou aqui no quarto dos meus pais. Agora eu tenho que aceitar no lado aquele abajur ali. Então, vamos lá. Vamos, acho que, de primeira já, ó. Não, mentira. Não, foi um júri. Segunda tentativa, vamos lá. É nóis. Uou! Yes! Bom, também foi bem fácil, porque a parede nos deu uma bela ajuda. Foi bem fácil. Bom, agora o desafio vai ser aqui mesmo, no mesmo lugar, só que sem usar a parede. Será que a gente consegue? Vamos lá. Primeira tentativa. Aff. Oh, meu. Segunda tentativa, vamos lá. Ah, usar a parede. Aff. Não deu. Terceira e última tentativa. Acho que eu não vou conseguir. Ah, usar a parede. Usei a parede de novo. Bom, eu volto agora pro meu quarto, que lá tem o último desafio. Vamos lá. E já volto. Galera, voltei. É o último com cômodo. Tem um quarto da minha irmã, só que lá não tem onde tacar. E elas também não gostam quando eu fico lá. Então, bom, eu vou tentar aqui mesmo no primeiro, na primeira foto que eu acertei aqui. Então, vai ser aqui de novo. Então, vamos tentar primeira chance. Ah, caiu. Segunda chance. Uou! Yes! Bom, vamos usar a parede de novo, né? Então, já sai. Usei a parede, desafio sem usar a parede. Eu acho que isso vai ser impossível. Vamos lá. Primeira chance. Ele tacar bem, bem baixo. Quer dizer, bem fraco pra também não bater no palete. Tá, velar. Ah! Terceira chance e última não vou conseguir, provavelmente. Vamos lá. É, sabia. Isso é muito difícil, cara. Bom, eu falei. Então, deu empate. Três a três. Então, vai ser o desempate agora. Agora, quem lembra também, então, eu já volto aqui. Eu quase falei quem lembra do último obstáculo aqui. Eu vou encontrar aqui e já volto. Galera, quem lembra também desse obstáculo aqui que eu acertei? Cara, então, a gente tem três chances aqui. Aqui não tem parede como usar. Então, vai ser o desempate. Vamos lá. Vamos ver se a gente já vai de primeira. Ah! Acho que não foi, não. Bom, vou ter que buscar lá, né? Mas é o quê? Eu já volto pra segunda chance e já volto. Bom, busquei. Aqui, segunda chance. Vamos lá. Opa, será que foi? Foi! Uou! Consegui vencermos por quatro a três dos obstáculos que eu mesmo escolhi. Que eu achei um pouco mais difícil. Pra vocês acharem que não foi. Olha lá. Vamos assim, tá lá em pé, ó. Boa, galera! Vencemos, então, aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o gostei. Compartilhar nas redes sociais pros seus amigos. Compartilhar pros seus amigos já é uma grande ajuda. Obrigado, 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 obrigado por carinho que vocês estão me dando nesses últimos vídeos. Obrigado por tudo. Vamos tentar bater a merda de likes, que é três, mais uma vez. E obrigado, falou e tchau! Fui! E aí? Próximo.